E nesse vídeo eu vou trabalhar com a emulsão sabor coco da Mago. Vamos lá gente, então esse bolo é bem rapidinho, tá? Eu vou colocar primeiro no liquidificador, três ovos inteiros, uma xícara e meia de açúcar. Eu vou deixar tudo em peso aí na descrição do vídeo também, tá? Três colheres de sopa de manteiga. A manteiga tem que estar em temperatura ambiente, tá? Então nós vamos bater muito bem esses ingredientes pra o açúcar sumir completamente. Porque depois que coloco o fubá e o leite, eu não posso mais bater muito, viu gente? Senão não fica aquele pudimzinho no meio como nós queremos, né? Aquele cremoso. Então eu vou bater aqui por dois minutinhos. Pronto, olha. Agora eu vou acrescentar então o leite, tá? É 850 ml de leite. Então esse bolo vai mesmo bastante leite. Uma xícara e meia de fubá. Fubá mimoso, tá gente? Meia xícara de farinha de trigo. Vou dar aquela misturadinha aqui. Uma pitadinha de sal, tá? Meia colherinha de café. Se a sua manteiga tiver sal aí, não precisa colocar. Uma colher de chá dá emulsão sabor coco da magra. É maravilhosa essa emulsão, gente. Parece que você usou leite de coco aqui na receita, tá? Então eu vou colocar aqui uma colher de chá. Ela é concentrada, então não precisa mais que isso. Dá pra usar em várias receitas aí, brigadeiro, massas de bolo. 50 gramas de coco. Esse aqui é aquele coquinho úmido e adoçado. Mas pode ser sem açúcar também. Então aqui, gente, eu vou pulsar algumas vezes, tá? Antes de colocar aqui o fermento em pão. Então tem que ser, tem que bater bem rápido, tá? Não pode ficar batendo muito. Prontinho, olha. Coisa rápida mesmo. E agora, por fim, uma colher de sopa de fermento em pão. Mais uma pulsada rápida aqui, então, e já tá pronto. Aqui eu tenho uma assadeira untada e enfarinhada. A medida dela é 20 por 30 e a altura é 8. Então agora é forno médio, 180 graus, aproximadamente 45 minutos. Ou até você ver que tá bem douradinho aqui por cima. Olha só, gente, quando tiver assim douradinho, tá pronto, tá? O meu já tá até frio aqui, mas que coisa linda que fica esse bolo, né? Presta atenção, minha gente. Olha que coisa mais linda que é esse bolinho, hein? Fala se não deu água na boca aí. Olha que lindeza. Gente, eu não sei vocês, mas esse é um dos meus bolos favoritos. É muito maravilhoso, né? Com queijo ou com coco, não importa. Sensacional. Hum! Hum! Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto